Colegas, colegas Bora, vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Olha só, se tentar correr eu vou te... A impunidade no Brasil tá tão grande, meu irmão A gente vê absurdos Assim, do cara entrar na delegacia A mulher que foi fazer denúncia contra ele Esse é o pior tipo de... do mundo Quando capturado, se faz de bom moço E consegue convencer parte da população Está muito difícil manter esse trabalho Já irei mostrar nesse vídeo Toda a perseguição, a reação dele E todos os atos criminais que ele cometeu Mas antes disso, eu peço por favor Curta agora esse vídeo Eu preciso da sua ajuda Curta, deixa um comentário Qual o tipo de pena um adressor de mulher merece E permaneça até o final Entendam o que esse marginal fez E ainda assim é defendido Ele me agrediu Ele vai querer me bater em casa Ele vai querer deixar até o seco Curar o olho Vai acontecer coisa ruim Ele vai que... O seu olho Vai, vai que ele me bater Porque ele já fez coisas... Semelhantes A gente tem que se abrigar A gente tem que me bater Ele já te... Na frente dos seus filhos Você tem alguns pontos no rosto Foi ele? E esse r$%&% aqui no seu rosto? Foi ele Foi ele? Entendi E como é que tá lá na sua casa na Tijuca? Você não quer que ele volte pra lá, né? Porque é extremamente perigoso Ele é um monstro Um homem que faz isso Eu nunca vou entender Por que elementos assim são defendidos Por favor Deixe aqui no comentário Sua opinião Observem A vulnerabilidade que ele deixa Duas crianças Vocês vão me prometer Que vocês não vão ficar com medo Vão confiar na gente Vocês vão confiar na gente? E tudo vai sair bem Eu dou um presentão pra vocês Sim Então cadê meu beijo no rosto? Vocês dois Os dois E você prometeu pra mim Não ficar mais com medo Promete? Uhum Não tô sentindo confiança em você Valeu Pra conversar com vocês Eu mesmo Então vem cá então Pra você não ficar com medo Você vai ficar com medo Então eu vou te dar sua boneca Mas você irmão querido Minho 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 Cadê ele? O El Cadê ele? Vai cá Ele esqueceu do Minho Agora ele quer o carrinho Eu Vem por aqui Vem por aqui Esse é o Minho Minho Você aqui é o Minho? É Só se me deu um abraço Só se me deu um abraço Não deu ainda Vou dar Sendo o que é o Minho Então é o Minho Pra você Mas ó Vocês vão me prometer Que o seguinte Aqui ó Vocês não vão ficar com medo E que vocês vão confiar em mim Por causa que ele pediu Pra não poder parar O seu lar é seu? A gente parou? O delegado Após ser acusado o dia todo De machismo Eu estava indo Para a delegacia da mulher Dar auxílio para A Carol Batista Que vem sofrendo muito Quando nos deparamos Com esse criminoso Enfladrante delito Estava ameaçando quem? Ameaçando a vítima Eu não ameacei não Estava ameaçando quem? Estava ameaçando a vítima? Solta o bicicleto Manda um pra trás Fala irmão Faleu Colega, colega Colega, colega Bora, vamos lá Bora, bora Bora Olha só Se você tentar correr Eu vou te c**** O que que tu ocorreu? Pera lá Pega o documento Você tá maluco, rapaz Saí, Gabriel Valeu Bora, bora, bora Bora Baixa a cabeça Vem pra cá Correndo de polícia Olha só Vou te falar Você vai na delegacia Você vai Eu tava fazendo Vai na delegacia Queria bater em mulher Na delegacia Queria bater na mulher Na delegacia É mole? O que é que você vai falar? Você vê, meu irmão A que ponto nós chegamos O vagabundo querendo bater Na mulher que foi fazer denúncia dele Na delegacia Na DEAN A impunidade do Brasil tá tão grande Que a gente vê fatos assim A impunidade no Brasil tá tão grande, meu irmão Que a gente vê absurdos Assim Do cara entrar na delegacia Pra bater na mulher Que foi fazer denúncia contra ele Que isso, cara O que merece? O que merece? O que merece? O que merece? O vai c**** Fala a verdade Tu vem aqui, cara Bater na mulher Na delegacia Como é que cê vem na delegacia Bater na mulher? Fica calminho agora, hein E aí, beleza, mano? Beleza Eu peço, por favor Não saiam ainda desse vídeo Como vocês podem ver Gritaram para eu soltar Esse marginal Aqui embaixo também Colocaram no Twitter Que a gente é palhaço Por estar fazendo isso Bom, gente Eu sou considerado machista Por parte de algumas pessoas De certa ideologia Por ser um cara cristão Aí quando eu prendo Adressores de mulheres Ou de virtu Um fato Dizendo que eu estou Abusando a autoridade Ou falo que eu apenas Faço o certo Por querer mídia Cara Sinceramente Eu já não sei mais O que eu faço Eu ando bem desanimado A gente anda desanimado Com esse trabalho Porque a gente faz o certo É processado A gente Não só na esfera criminal Mas na esfera civil Defender a população Gera Uma mácula Muito grande Na nossa vida Então é muito importante A sua ajuda Primeiro Divulgando o meu trabalho Me ajude Para que outras pessoas Tenham ali A verdade Dos fatos E não mentiras E fake news Por favor Não se esqueça De curtir esse vídeo Deixar um comentário E vamos fazer uma campanha Para aumentar os seguidores Porque se depender De certas pessoas Para divulgar Sobre o meu trabalho Só é mentira Só é difamação Só é caluna Não é à toa que vocês veem Nos vídeos do Totem Que é muito essencial Eu pegar A pessoa que fala Que eu sou tudo aquilo De ruim Aí eu começo A perguntar O motivo Os argumentos E elas não têm É que elas não têm O motivo É que elas não têm